Olá, hoje estamos aqui com mais uma entrevista. O nosso tema de hoje é um tema muito especial, porque falar hoje de saúde mental é o assunto que mais deve vir nos próximos. Sempre tem as questões das temporadas e assuntos relevantes. E ver que a experiência do cliente hoje para a nossa área de relacionamento, na área da hospitalidade, é o que mais move. Mas, dentro do trabalho de grupo de estudo aqui que o IBI tem, o grupo de pessoas, foi levantado já nas últimas duas reuniões por vários profissionais de segmentos diversos aqui, a questão do problema do colaborador hoje, principalmente nas centrais de relacionamento, a questão do estresse, a questão da ansiedade, depressão, que é um tema bastante relevante que nós hoje queremos abordar. Então, a nossa convidada hoje, eu queria agradecer a doutora Kilsa. A doutora Kilsa Kino, ela tem um currículo muito vasto, eu vou tentar de alguma forma resumir, que ela pode depois até comentar, mas ela é graduada em clínica geral de geriatria, com mestrado para a Universidade de Exeter, na Inglaterra, e doutorado em saúde coletiva para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela atuou em medicina clínica, desenvolveu o programa de deshospitalização e atenção domiciliar para a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Ela tem trabalhos em empresas como a DIC, do Grupo Amil, implantou a parte da área de prevenção e planejamento assistencial. Ela é consultora do Ministério da Saúde, Departamento de Atenção Especial, com foco principalmente na atenção domiciliar. Também consultora da ANS, para o projeto de pesquisa dos programas de prevenção para idosos e saúde experimental. E também é um membro integrante do grupo técnico da ANS, na elaboração do projeto Idoso Bem Cuidado. Autora de trabalhos publicados, tanto na prestação de idosos, quanto no domínio de crônico em prevenção. Nós tivemos a feliz oportunidade hoje de estar aqui com ela, para falar realmente da questão da saúde mental, uma proposta de cuidado. Eu queria começar perguntando, vamos falar muito, vamos tentar focar na questão da saúde, ou seja, brasileira, das empresas aqui. Como é que você está vendo hoje esse tema, depressão, ansiedade, e essa preocupação das empresas em trazer programas para tratar ou cuidar desse funcionário que hoje está cada vez mais entrando na questão do estréia, na questão da opressão, até muitas vezes do suicídio. Primeiro, eu agradeço o convite, um prazer estar aqui. Eu acho que hoje foi muito produtivo a nossa manhã. Eu acho que o transtorno mental, o sofrimento psíquico, ele é um tema da vida, ele faz parte da vida. E dentro do ambiente corporativo, existe um processo, um desenho que precisa ser feito, e ações que devem estar distribuídas de forma coletiva na empresa, com a intenção de se criar uma cultura de saúde nesse ambiente, onde o conceito saúde mental passe a ser um conceito substituído por saúde, saúde ampla, saúde física, biopsicossocial, espiritual já está na dimensão de saúde agora. E quando você fala isso, está falando para qualquer tamanho de empresa, seja uma empresa pequena, seja uma média, seja uma grande, ela é passível de ter um projeto, um trabalho, uma proposta de cuidar dessa dimensão? O processo metodológico é o mesmo, você tem uma porta de entrada e você vai ter uma linha de cuidado. O que difere muito no tamanho da empresa são os recursos. Então, as empresas de grandes dias de regra oferecem mais processos assistenciais, seja na forma de ações, tem uma multiplicidade de ações maior. Agora, a ideia de que você vai ter uma porta de entrada única, a identificação, o mapeamento de saúde daquela empresa e a criação de linhas de cuidado adequada, isso é para qualquer lugar. Isso é para qualquer lugar. E é claro que vai ser, isso tem que ser conjugado ao que a empresa executa, de modo a não se criar uma cultura estrangeira no ambiente da empresa. Aquilo tem a marca da empresa, o perfil da empresa e tem que fazer sentido para todo mundo. E hoje, na nossa discussão, aqui pela manhã, na reunião, acho que dois fatos que foram bastante relevantes. Nós temos, novamente, na área de relacionamento, hoje, a área de experiência do cliente, as centrais de relacionamento são atividades dentro das empresas onde existe muita cobrança, muita agilidade para o resultado, muito posicionamento, às vezes o consumidor, às vezes, agressivo e ele tem que lidar. Então, ele acaba levando para ele, internalizando isso e criando aí as questões dos transtornos, ou seja, mentais. Como é que você vê hoje essa condição desse líder que se vê tantas vezes fragilizado em como abordar, como cuidar desse seu time, até algumas vezes ele não demonstrando a própria fragilidade dele, que também é ser humano que nem nós, ele tem as suas questões. Como é que você vê hoje a possibilidade dele ajudar a essa equipe em conseguir tratar desse tema de uma forma muito mais normal? Porque falar de morte, falar de suicídio, falar de estresse, são coisas que são corriqueiras, mas que existe um estigma muito grande das pessoas em acharem que isso não pode ser entrar no conhecimento comum. Como é que você vê hoje uma forma de ajudar essas lideranças em abordar e cuidar desse equipe? Novamente, dentro do processo que se propõe, após esse mapeamento da empresa, a gente tem dois pilares de ação, as ações individuais e as ações coletivas. O sofrimento psíquico, o sofrimento humano, é inerente à nossa condição. Então, a proposta, e ela vai estar, ou não, vinculada à questão do trabalho, mas o fato é que o colaborador passa muito mais tempo no trabalho, com certeza. Então, o projeto de capacitação de liderança é essencial nesse sentido. A ideia não é mandar para o psicólogo todo o indivíduo, mas criar um ambiente que eu consiga minimamente gerenciar, que eu esteja mais capacitado para não ser um elemento estressor daquela equipe também. Que muitas vezes pode ser. Que muitas vezes o próprio líder gera estresse, né? Então, eu poder acolher a equipe e também entender o manuseio de situações de risco. Sobretudo, tirar o estigma da situação de sofrimento psíquico, que faz parte de todo mundo. Mas poder dialogar, poder criar um ambiente de discussão também é muito interessante. Então, além da capacitação da liderança, o que se propõe é a construção de grupos operativos, liderados por um psicólogo, que vai tratar assuntos emergentes daquela empresa para um grupo aberto. Ações realizadas dentro da empresa. Cada um no seu modelo, cada um na sua necessidade. Exatamente. Agora, sem ser um ambulatório, é no ambiente de saúde, não é no ambiente de tratamento. E você falou um pouquinho também da questão do criar comitês da saúde. Você podia explicar um pouquinho melhor? É. Então, tudo parte a partir de um diagnóstico da empresa, né? Quem tem muito conhecimento da empresa é a própria empresa. Então, o profissional que entra com o projeto de saúde mental, ele vai estar se associando à cultura da empresa. Esse comitê precisa ser formado por gestores, decisores, se tiver pessoal, equipe de saúde ocupacional. O RH é um ator essencial do comitê. E ali se trabalha junto todo o planejamento estratégico. Até o colaborador, poderia ser também? Até o colaborador. Pessoas de liderança espontânea, carismáticas, enfim. Agora, pode ser uma coisa enorme, né? Porque senão não tem trabalho. Então, construir um comitê de cinco, seis pessoas e ordenar aquela atuação. Criar o planejamento estratégico e contínuo, né? De modo que a coisa não se perca em momento algum. Muito bom. Acho que o tema é um tema que nós estamos fazendo, uma pincelada hoje, mas que está surgindo uma demanda grande. E eu queria agradecer muito a toda a Kilsa por estar trazendo para nós a possibilidade de ampliar esse nosso conhecimento com tantas experiências que nós temos. Então, nós agradecemos e voltamos ainda em um outro momento. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo. De obter o tempo. Muito obrigada, Luísa. Até mais. Obrigada.